Fala pessoal, beleza? Boa noite para todos. Sejam bem-vindos aí à nossa aula da disciplina, na aula de revisão. Nessa aula, como comentado na última da semana passada, a gente ficou de dedicar para atender algumas perguntas, né? Vocês tiveram dúvidas e fizeram no chat, e aqui estamos para fazer a resposta, né? Explicar, aprofundar um pouco mais aí em alguns assuntos, certo? Então, nessa aula vai ser eu, a Giovana e a Jéssica, essa aula a gente vai fazer de forma ativa, todos vão participar, né? E eu passo a palavra para elas, se quiserem dar as boas-vindas aí, qualquer coisa, se não eu já começo a fazer a minha apresentação aqui. Olá, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Espero sanar as dúvidas de vocês, todos nós em conjunto, e daqui a pouco a gente pode conversar um pouquinho mais. Oi pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. O professor Arthur e a professora Jéssica vão começar falando, depois, por último, eu vou dar alguns exemplos para vocês práticos, e também se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem mandar no chat, que o professor Arthur vai me passando, e eu vou tentando aí sanar todas as dúvidas. Beleza, então. Então, vamos lá. Só para apresentar para vocês, a estruturação dessa aula ficou definida, que eu vou fazer uma abordagem inicial para explicar um pouco sobre conversões de escala, na sequência, a professora Jéssica vai fazer uma abordagem sobre o AutoCAD, e depois a palavra vai ser passada para a professora Giovana, na qual vai passar alguns exemplos de projetos para vocês, explicar um pouco mais sobre a disciplina, e também só atender algumas dúvidas que houveram a respeito das nossas atividades da disciplina. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu já deixei para estabelecido esse quadro aqui, então vou fazendo junto com vocês um exemplo. Só falando sobre escalas, então a escala é uma técnica de representação gráfica, na qual nós conseguimos reproduzir no papel um objeto, ou uma edificação, ou o que for, em uma escala diferente. Então, por exemplo, se eu for pegar uma edificação, uma edificação de uma residência pode ter lá as dimensões em planta de 15 por 25 metros. Então, eu não consigo passar essas dimensões para o papel de forma natural, sem eu fazer uma proporção, uma razão aí entre as medidas, certo? Então, nesse intuito é que nós temos a escala. Então, nós temos três tipos de escala aí, a escala de redução, a escala natural e a escala de ampliação. Então, a escala de redução, ela tem a intuição de reduzir o tamanho real das nossas edificações. Então, esse exemplo que eu passei para vocês de uma residência, através de alguma escala pré-estabelecida, eu consigo deixar esse desenho proporcional em um papel para ser apresentado para o cliente, por exemplo. Uma escala natural, aqui está como exemplo, mas uma escala natural é só um para um. Então, quer dizer que uma unidade de representação gráfica representa exatamente uma unidade da dimensão real, certo? Isso é bastante utilizado em objetos mecânicos, por exemplo, onde as peças estão do tamanho natural e cabe a representação em uma folha. Então, a representação pode ser feita em uma escala de um para um, ok? Já uma escala de ampliação é mais utilizada pelos engenheiros eletricistas, na parte de eletrônica, até mesmo os engenheiros mecânicos que querem ampliar uma peça. Então, a peça, às vezes, ela é muito pequena e a gente precisa, para visualizar, colocar para a produção, ampliar essa visão aí do desenho, certo? Então, nós temos esses tipos aí de escala. Então, a gente percebe aqui algumas particularidades de cada tipo. Então, a gente sempre percebe que tem um número, dois pontos, um outro número. Numa escala de redução, o primeiro número da frente vai ser sempre menor do que o segundo. Por isso que está aí um exemplo de um para cem, pode ser como um exemplo. Pode ser uma escala de um para cinquenta, um para vinte, um para setenta e cinco, um para quinhentos, por exemplo, um para mil. Enfim, todas as escalas representadas dessa maneira são escalas de redução. A escala natural, como já falei, é representada assim de um para um. Então, uma unidade gráfica representa uma unidade real. E de ampliação, o primeiro número é sempre maior do que o segundo. Então, pode ser dois para um, quando eu quero duplicar o tamanho. Pode ser cinco para um, pode ser dez para um, vinte para um, enfim. De acordo com o nosso objetivo, podemos ter diversas escalas aí. Então, como eu já expliquei, sempre vai ter um número, dois pontos, um outro número. O X aqui, no caso, é o primeiro número, representa a dimensão gráfica. O segundo número, que está desenhado como Y aqui, é a nossa dimensão real. Certo? Por que está a dimensão? E por que está escrito a escala é adimensional? Porque a gente sempre converte em mesmas unidades. Então, uma unidade gráfica, por exemplo, pode estar representada em centímetro, vai representar uma outra unidade real, que também deve estar representada em centímetro. Por quê? Porque daí, quando a gente fazer o corte, colocar um sobre o outro, uma medida sobre a outra, as unidades cortam e fica um número adimensional. Sempre tem que ser assim, eu não posso trabalhar em centímetro, metro, milímetro, centímetro, porque vai dar erro nessa transformação aí. Certo? A gente sempre tem que trabalhar com uma unidade já pré-estabelecida, senão esse esquema de conversão de escala não vai funcionar. Então, como um exemplo aí, a escala 1 para 20. Então, uma unidade da representação gráfica no papel, se a gente medir o desenho no papel ali, representa uma unidade de representação gráfica. Então, essa unidade vai representar 20 medidas de dimensões reais. Certo? Então, essas medidas podem ser em centímetro, como eu falei, centímetro para centímetro, metro para metro, milímetro para milímetro, a unidade que for aí. Então, só como um exemplo para fixar e entender melhor esses conceitos, eu coloquei um exemplo aqui. Então, seja uma edificação retangular de 10 para 50 metros. Então, essas duas medidas aí estão representando a largura e o comprimento dessa edificação. Então, eu estou querendo representar essa edificação aqui na escala 1 para 50 para caber no papel A2. O papel A2 tem essas dimensões aqui, conforme já apresentado no material para vocês aí. Então, o que a gente teria que fazer aqui nesse caso? A escala 1 para 50, ela pode ser representada dessa maneira. 1 para 50 também. Os dois pontos representam uma divisão. Então, é uma razão aí. Então, esse número de cima 1 é a unidade gráfica, a de baixo é a unidade real. Então, essa representação tem que ser o fator de conversão aqui para nós. Então, X unidades gráficas deve representar 110 metros, por exemplo. Mas, como eu falei, eu quero trabalhar em centímetros aqui. Então, 1 centímetro equivale a 50 centímetros. Então, X centímetros tem que ser igual a... Aqui embaixo tem que ser a unidade de 1 centímetro, mas aqui está em metros. Então, eu vou multiplicar por 100 para transformar metros para centímetro. Ok? Então, dessa maneira que a gente consegue converter a escala dessa edificação. Então, por exemplo, a gente fica uma regrinha de 3. A gente aplica a multiplicação cruzada e fica 50X é igual a 10 vezes 100, que é 1.000. Beleza? Então, eu isolo o valor do X, aí fica lá 1.000 dividido para 50. Então, cortando aqui, a gente tem que equivale a 20 centímetros. Então, ao invés de eu desenhar 10 metros no papel, eu vou desenhar a largura com 20 centímetros. Então, esse aqui seria o cálculo para largura. Para o comprimento, vamos colocar aqui embaixo. É a mesma coisa. Então, a gente faz a representação da escala, 1 para 50. O X é o que eu quero calcular. E embaixo, eu coloco a medida real, que seria 50 metros. Só que como eu estou trabalhando aqui em centímetros, eu vou multiplicar por 100 ali. Então, eu faço aqui novamente a multiplicação cruzada. Isolando o valor do X, eu tenho que essa dimensão aqui vale 100 centímetros. Então, para eu representar 50 metros nessa escala de 1 para 50, eu teria que ter um desenho de 100 centímetros. O que não cabe aqui no meu desenho. Então, essa escala é inadequada para eu colocar essa edificação no papel A2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar essa escala. Eu tenho que aumentar a escala. Então, se eu coloco uma escala de 1 para 100, eu estou aumentando a escala. Ou seja, eu estou diminuindo o meu desenho. Se eu falar em reduzir a escala, então, uma escala reduzida seria 1 para 20, por exemplo. Nesse caso, eu estaria ampliando o desenho. Então, agora, eu vou fazer esses cálculos aí para uma escala de 1 para 125. Ou seja, eu estou aumentando a escala para reduzir o meu desenho. Aí, os cálculos são bem semelhantes. Eu faço aqui, de novamente, a largura. Então, vai lá. 1 para 125. Aqui, X é a minha dimensão no desenho. Aí, eu faço a mesma coisa lá. 10 vezes 100. Isso aqui vai me dar que o meu X vale 8 centímetros. Beleza? Então, veja que diminuiu. Aqui, eu tinha uma escala de 1 para 50, deu 20 centímetros. Na escala de 1 para 125, eu vou desenhar 8 centímetros. Perceba que, conforme eu aumento esse número de baixo, de 50 para 125, o meu desenho reduz também. Beleza? Então, ficou faltando aqui só o comprimento para a gente representar. Então, os meus mesmos cálculos aqui. 1 para 125 é igual a X dividido por 50 vezes 100. Isso aqui vai me dar que o X vale 40 centímetros. Aí, 40 centímetros cabe dentro da folha lá. A folha é essa dimensão. Beleza? Então, eu tenho lá a minha folha, né? O meu papel A2. E o meu desenho vai ser desenhado lá, ó. Por exemplo, 8 centímetros aqui e 40 centímetros de comprimento. Ok? Então, é assim que a gente vai representar esse desenho. Esse desenho aqui teria 8 centímetros de largura. E o comprimento da nossa edificação desenhado com 40 centímetros. Na escala de 1 para 125. Obviamente que essas medidas que eu coloquei aqui é só para mostrar para vocês, né? A cota da edificação no projeto tem que vir mostrando essas medidas aqui, ó. Para o cara não falar. Não dizer que a edificação é 8 por 40 centímetros. Entendeu? Beleza? Então, esse que é o processo de transformação de unidades e escalas aí para nós entendermos o que significa isso. Porém, nós não precisamos ficar sempre fazendo esses cálculos de transformação para colocar nos nossos projetos. Para isso, a gente tem o escalímetro. Então, o escalímetro, como eu já falei na última aula, ele tem várias graduações, né? Normalmente, o que a gente utiliza é esse aqui, nas escalas de 20, 25, 50, 75, 100, 125. Então, aqui ele já vem convertido, já vem feita essas continhas aqui nessas unidades aqui que vem. Então, por exemplo, na escala de 1 para 100, cada unidade dessa daqui já representa 100 unidades na escala real. Então, se eu quiser representar 1 metro no papel usando escalímetro, eu vou utilizar uma graduação dessa aqui, ó. Que é 1, que é 1, ó. Opa! Que é 1. Então, 1 centímetro equivale a 100 centímetros, que é 1 metro. E assim por diante. Se eu quiser desenhar na escala de 1 para 20, por exemplo, na escala de 1 para 20. Então, uma unidade é tudo isso daqui. Então, isso daqui representaria 1 metro na escala de 1 para 20, quando a gente jogar isso aqui no papel. Então, dessa maneira, vocês conseguem desenhar a porta de vocês lá do projeto, da atividade prática, né. Tinha que desenhar a porta na escala 1 para 20. Então, vocês vão utilizar do escalímetro essa graduação aqui. Então, a gente percebe aqui, ó. De 0 até 1 equivale a 1 metro. Se a porta tem 80, veja que tem escalas intermediárias aqui. Então, vocês vão encontrar o 0,8 para achar a altura. E vão, no de 2 aqui, ó. Vão achar o 2 e 10 para encontrar a altura. Certo? E dessa maneira, vocês conseguem desenvolver a atividade prática de vocês da porta lá. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido como que faz essas transformações, tanto matemáticas quanto o uso de escalímetro. É um pouco confuso, pode dar um nó na cabeça de vocês. Mas, quando vocês começam a fazer essas transformações e desenhar em escalas diferentes, talvez facilite aí. Vocês vão conseguir compreender de forma mais rápida e intuitiva o que se representa essas escalas aí. Beleza? Então, se tiverem alguma dúvida sobre isso, podem deixar aí no chat. Por enquanto, eu vou passar a palavra para a professora Jéssica. Mas, se for aparecendo dúvidas, aí vocês podem estar perguntando aí no chat. Então, vai lá, Jéssica. Passo a palavra para você. Então, vamos lá. Eu vou mostrar algumas coisinhas, né? Que foram surgindo de dúvidas. Eu vou compartilhar, Arthur, para você... Deixa eu colocar aqui. Eu vou estar com a minha tela cheia, tá, gente? Depois, então, se houver dúvida, o Arthur vai me passando. Beleza, conforme for aparecendo, eu vou te chamando aqui com o áudio. Abrir aqui, eu vou estar com várias abas aqui, agora. Só complementando aqui o professor Arthur, antes da professora Jéssica começar, façam exemplos fictícios de escala, para vocês irem treinando. Fala assim, ah, eu vou fazer um exercício de uma edificação de 10 por 20 na escala 1 para 75. Vou fazer o desenho de um cubo na escala 1 para 125. Então, para vocês irem praticando, vão fazendo vários exemplos, que daí vocês vão se familiarizando com o escalímetro e fica mais fácil de compreender também. Não façam só o exercício da porta e do cubo, façam outros fictícios, que daí vai ajudar bastante também. Só já respondendo aqui, né, o André. Então, no AutoCAD tem várias formas de você mexer na escala. Então, você pode desenhar na escala real, né, 1 para 1 ali no model, e depois lá no layout fazer a transformação, né, por meio das escalas e voltar na postilha de vocês. Ou então, você pode desenhar já alterado a escala no model, né. Para isso, vocês podem desenhar na dimensão real e dar um comando de scale, né. Então, o comando de scale, vocês vão digitar scale, enter, e ele vai pedir um valor. Aí você digita lá, por exemplo, uma escala de 1 para 100. O que significa 1 para 100? É 1 dividido por 100. O que dá 1 dividido por 100? É 0,01. Aí vocês vão digitar lá scale, enter, 0,01. Aí você já vai dar a escala aí, entendeu? Você consegue transformar a escala lá no model direto. Mas daí você não pode transformar a escala lá no layout, senão vai diminuir mil vezes aí o teu desenho. Só já respondendo. Então, vamos lá. Vou mostrar uma forma que contempla vários cursos de vocês, né, como são várias turmas que estão vendo a mesma disciplina, né, essa de representação gráfica e o desenho universal. Eu coloquei a custa onde tem alguns cursos que o CAD é essencial, né. Lógico que existem diversos outros softwares que vocês podem estar trabalhando. Tem softwares específicos para cada curso, né. Então, depois vocês vão vendo ao longo do decorrer do curso de vocês, conforme as outras disciplinas forem aparecendo. Mas aqui eu quis dar uma pincelada geral até para introduzir e explicar o porquê da disciplina que vocês estão vendo, o porquê de estar vendo o AutoCAD neste caso. Então, aqui a gente tem Engenharia Civil, tem Arquitetura e Urbanismo, tem Design de Interiores, Design de Moda, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Agronômica, Engenharia Mecânica e outros cursos que são nessa área, com essa disciplina, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos bem, assim, simbólicos. Depois eu vou abrir, vou mostrar no CAD mesmo para vocês. Não consegui de todos, mas eu vou comentar, assim, de forma geral. Eu sou da área da arquitetura, então, do Design de Moda, Design de Interiores, mas eu vou dar uma pincelada geral que eu busquei outros profissionais também para ficar mais fácil da gente conseguir assimilar, né. Então, como eu não posso falar só pelo meu curso, né, para ficar mais fácil para vocês. Então, o Arthur é de Sevil, ele pode comentar um pouquinho mais se ele quiser, dar uma complementada, mas o projeto, o CAD é, assim, a essência, tanto de todos esses cursos, né, então, que a gente pode atrapalhar. Então, aqui eu trouxe um projeto de incêndio, né, de combate a incêndio, uma imagem, né, e não um projeto. Vou ver se eu consigo baixar aquilo, vou abaixar um projeto para mostrar para vocês mais especificamente no CAD. Então, contempla tanto a arquitetura como o Civil. Aqui é uma impermeabilização do Malage, né, então, também dá para a gente ver as atribuições do CAD. Eu sou meio suspeita, gente, para falar do CAD, mas eu vou cumprimentar. Eu tenho, até no passado, eu não mexia no Excel, eu não mexia na Word, eu só usava o AutoCAD. Minhas tatuagens são todas feitas no AutoCAD, como depois eu posso mostrar para vocês, se tiver curiosidade. Meu convite de casamento eu fiz no AutoCAD, então, AutoCAD para mim é tudo. Então, eu não sabia mexer até então em outro software, né, e eu mexia só no AutoCAD. Agora é só para chamar pelo RET, né. Então, eu trouxe algumas referências para vocês, quem quiser esse material depois eu posso mostrar. Eu trouxe alguns artigos também, não vou comentar todos, mas eu posso mandar para vocês também, para ficar mais fácil de assimilar, tá. Então, aqui é só um exemplo, só para mostrar bem o que o CAD pode fazer. Na arquitetura, a gente tem os projetos complementares, assim como na Civil, aqui eu coloquei um projeto de interiores, tá, que a gente pode fazer esse no CAD, mas já foi gerado o PDF dele, da planta, então, a gente pode trabalhar com as asturas, os layers, que depois a Giovana vai comentar com vocês, deixar bem representado, as plantas humanizadas no CAD. Aqui, design de interiores, então, o projeto, se eu não for do CAD, pode fazer outros softwares. Tem diversos softwares que vão poder trabalhar, né, dentro da área específica de vocês. Mas o CAD, ele traz uma infinidade de desenhos de representação gráfica, tá. Engenharia elétrica, então, os eletricistas, né, engenheiros eletricistas, tem essa parte do projeto elétrico, pode ser feito no CAD, né, compatibilização de projeto é excelente. Aqui, algumas peças. Engenharia de produção, opa, de moda, pulei. Então, moda também tem softwares específicos. Depois eu vou comentar para vocês o nome do software que eu já esqueci, da plataforma CAD também, tá. Então, a gente pode executar. Aqui tem o molde, né, de uma saia no AutoCAD. Essa mesma saia aqui representada. Tem RZCAD, texto, tá, pessoal de moda. Então, é um software específico dentro da plataforma CAD, né, que pode ser trabalhado. Então, tinha alguns alunos que me perguntaram, ah, mas o que eu vou ver CAD se eu estou em moda? Então, tem uma afinidade de coisas. A planificação, a modelagem 2D no CAD é bem fácil. De engenharia agronômica, então, tem a parte de georreferenciamento. Até eu tenho alguns comentários. Deixa eu pegar aqui para falar para vocês. Eu estou com falta de ar, porque eu vou falando rápido. Então, aqui o georreferenciamento, né, que hoje é uma, está sendo bastante usado, tal. Então, todas as peças no CAD a gente pode fazer, mapas de memórias, tabelas do INCRA. Não necessariamente precisa ser no AutoCAD, mas pode ser um software, né, da plataforma similar do CAD. Então, pode fazer levantamento altimétrico, elaboração de projeto de água, de nivelamento, assim como arquitetura, engenharia também, tá? Aí você pode usar a parte do 3D CAD, né, para fazer essas partes mais de nivelamento. O GPS, você consegue fazer essa transferência direto para o CAD, tá? Então, o gel é uma forma da gente fazer bastante levantamento e planejamento, tá? Os drones, hoje, que são, assim, a mais atual da tecnologia que nós temos, eles importam para o CAD também. Então, tem essa facilidade no... Tudo interligado no georreferenciamento, tá? Depois, eu também tenho um vídeo no YouTube que ensina como fazer as transferências. Então, quem tiver interesse, mas o professor Júlio, que é o coordenador, pode falar um pouco mais para vocês, que é específico da área. Então, vocês podem procurar ele. Pessoal de engenharia mecânica, engenharia de produção, tá? Então, tem diversas formas de trabalhar, como o Arthur estava falando de fazer as peças, né? Então, eu trouxe algumas imagens para sintetizar o porquê de vocês estarem aprendendo CAD e a importância do AutoCAD no conhecimento de vocês, tá? Claro que a disciplina, assim, é muito rápida, certas coisas para vocês estarem vendo no específico, mas no decorrer dos módulos, vocês vão vendo coisas mais direcionadas, tá? Deixa eu parar aqui e vou abrir o CAD. Não sei se tem dúvida, Arthur. Por enquanto, não pertinente aí a sua apresentação. Opa, mutei meu microfone. Vou compartilhar aqui o AutoCAD. Ó, então, eu vou mostrar aqui para vocês. O meu AutoCAD é a versão estudantil, tá? Acredito que a maioria de vocês, ou quase todos vocês, já devem ter baixado. Então, a versão estudantil, ela pode ser renovada, né? Depois de dois anos, você vai renovando a vigência dela. Então, aqui é um projeto complementar, Minha Casa Minha Vida, tá? Aqui na nossa região. Mas o que eu quero mostrar é a parte de hidráulica, elétrica. Então, o que a gente pode fazer? Eu, normalmente, desenho no model, né? E depois aqui eu faço a... Tem a opção de você fazer as pranchas no layout. Eu faço tudo no model. Tá, então, aqui é uma prancha de um projeto. Não sei se está ruim de vocês verem, ou se está bom, por causa dos layers. Depois a Giovana vai comentar um pouquinho mais, né? Da questão da espessura, o porquê das cores, né? Mas aqui é um projeto hidráulico, hidrossanitário, né? Então, deixa eu fazer mais devagar meu mouse, né? Que eu vou... Então, aqui a gente tem a planta, né? Depois eu vou falar um pouquinho dos blocos, né? Então, a gente deixa congelado aqui o projeto embaixo, né? E vai colocando a distribuição de rede de esgoto. Aqui as perspectivas para fazer a parte de detalhamento. As tabelas. Então, como eu falei para vocês que eu não usava o Excel. Porque eu fazia todas as tabelas, né? Todos os meus projetos. Ou qualquer controle de obra, né? Alguma coisa nesse sentido. Até a tabela de aluno para fazer controle de nota. Eu fazia no AutoCAD. Então, aqui é um projetinho. Projetinho não, né? Não vou me expressar. Um projeto de hidrossanitário. Aqui é um projeto estrutural. Isso aqui é mais a área do Arthur, né? Então, a viga, baldrame, tudo especificado. Os detalhes. Então, a questão de escala, né? Quando a gente trabalha no layout. Aqui eu estou com um projeto de uma escala 1 para 25. E depois eu tenho um outro projeto que é na escala 1 para 50. Na mesma prancha. Então, a gente consegue fazer essa conversão das escalas para ficar mais fácil. Vou mostrar depois no arquitetônico também. Aqui é o elétrico. Então, ponto de iluminação. Tomada, TV e tubos telefônicos. Então, projeto elétrico. Diferenças de cores, né? Bem mais completinho. A tabela, os quadros, né? As legendas dos pontos. Estou passando bem superficial. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar isso aqui. Não tem problema nenhum. E vou mostrar o arquitetônico. Voltado para a área da arquitetura e da engenharia. Então, todas as informações novamente sobre a escala. Então, eu tenho um projeto na 1 para 50. Uma planta. Tenho cálculo de área na escala 1 para 200. Então, tudo na mesma folha. Então, eu faço o projeto uma vez. Aqui na escala 1 para 50. Depois faço a conversão das escalas. Aqui a mesma coisa. Na 1 para 200. Aí a planta de cobertura. Aqui já é uma... É a situação já sem escala. Então, eu consigo tirar a questão da escala, carimbo e tudo mais. Aqui, por último, de paisagismo. Eu não consegui de todas as áreas, tá? Gente, eu tentei. Até agora não deu certo. E consegui baixar aqui. Acho que a versão do AutoCAD era diferente. Não sei. Não consegui baixar. Então, paisagismo é a mesma coisa. Então, eu coloco aqui. Meus alunos de paisagismo no presencial também estão assistindo essa live. A questão da vegetação, o nome popular. Então, nós conseguimos fazer uma prancha. Consegue fazer colorida pelo meio das hachuras. Tudo especificadinho, tudo bonitinho. Aqui, ó. O projeto arquitetônico. Então, tudo que você quer destacar, a gente acaba trabalhando com os layers. E, por último, vou mostrar aqui dos blocos. Deixa eu pegar aqui dos blocos. Achei que eu tinha baixado já. Eu achei que estava aqui. Hoje, tem vários sites que tem os blocos disponíveis, né? Que são tanto os móveis, as vegetações, as escalas humanas. Então, tem blocos em DWG, né? Que é o formato do CAD. Ele está disponível, é gratuito. Lógico, tem uns que você precisa pagar, né? Mas tem... Compartilhar de novo. Então, aqui, ó. Dentro dos blocos. Eu tenho toda a tabela de layers das cores. O que cada cor representa, né? Eu gosto de trabalhar pela cor e espessura das linhas. Igual a piseira. Você tem a piseira 03, 05, 07, 09. Então, eu gosto de trabalhar com a minha tabelinha de cores. A tabelinha de hachura, ó. Ou hachura, né? Eu falo hachura. Com a escala, então, como que tem que ser a textura de concreto, né? De madeira, de terra e tal. E assim por diante. Então, conforme a escala... Deixa eu aproximar, ó. Escala 005, 025. Então, eu vou colocando a hachura. Como que tem que ser a espessura certinha. Precisa fazer isso? Não necessariamente, mas eu já tenho um arquivo padrão. Que eu vou fazendo todos os projetos. Salvando como e criando esse arquivo padrão. Que eu acho que fica mais fácil da minha organização. Então, vocês podem observar aqui, ó. Tá de concreto. Então, quanto maior a escala, né? É maior. Nem de 1 para 100. Você não precisa fazer tão pequenininho. Quando vai reduzindo a escala, você vai trabalhando aqui a questão das texturas. Aqui a mesma coisa, ó. Então, você consegue ter uma padronização. Os seus projetos sempre ficam padrões, né? Aqui também as letras. A mesma coisa. Então, eu tenho indicação de corte. Indicação de norte. Então, conforme a escala 1 para 200, é um tamanho. Escala 1 para 150, outro tamanho. Tamanho, desculpa. Não para 125. Então, eu criei um padrão, uma tabelinha. Para ficar mais fácil de organizar os projetos, tá? Então, escala de redução, como o Arthur foi falando, né? E escala de ampliação. Aqui a mesma coisa das cotas. Então, isso facilita muito, gente. Isso eu fui desenvolver depois que eu tive o meu escritório para criar um padrão. Eu, na faculdade, eu tinha que imprimir várias e várias vezes porque não estava no tamanho ideal. Ou, às vezes, o layer saiu de cor diferente. Então, é tempo que a gente vai otimizando, né? Vai criando seu padrão mesmo, seu estilo de projeto. Lógico que a prefeitura, na hora que vocês forem aprovar, no caso de arquitetura, tem uma certa... Vocês vão pegando o jeito, a mesma coisa de moda. Ah, não, vou fazer no AutoCAD. Como que eu sei que está o tamanho tudo certinho? Então, conforme a escala, você vai tendo essa referência que fica muito mais fácil. Podia vender isso aqui, né? Olha só. Brincadeira, gente. Então, aqui a questão de cotas, de chamadas, comandos, né? Que é para a parede em corte, específico na arquitetura que eu estou falando, né? Que eu tenho esse layer, a questão de escada, enfim. A mesma coisa de cota, de texto, de linha, de espessura, serve para moda, serve para engenharia, serve para todos os outros cursos, tá? Dentro do AutoCAD, que fica muito mais fácil de vocês padronizar. Aqui, voltando específico para arquitetura, a legenda de layer. Então, eu criei essa legendinha, quais que são as espessuras, qual que é a cor, o que precisa certinho. E os móveis, né? Que são os bloquinhos que a gente fala. Então, aqui são todos os blocos gerais. Depois, conforme a escala, eu vou fazendo essa conversão. Aqui de paisagismo. Algumas espécies vegetais, alguns símbolos, algumas referências. E acho que era isso. Não sei se tem alguma dúvida, alguma coisa, Arthur? Específico de blocos, de... Eu vou passar para... Tem algumas perguntas, sim. Deixa eu voltar lá. Frederico perguntou sobre o Revit. Se é a mesma coisa que o AutoCAD. Ele falou, não. Não é a mesma coisa. Não são os mesmos comandos, mas os objetivos de ampliação e redução de escala e representação gráfica se assemelham. Mas os comandos são bem diferentes. Sim. É até a questão da organização das disciplinas dentro do Revit. Mas... É, o Revit é muito mais complexo. É, mais complexo. O AutoCAD é para a gente desenhar a linha e representar no papel. Como se a gente estivesse desenhando no papel. O Revit já é mais para a gente colocar mais informações, compatibilizações. É um modelo 3D integrado e tal. Colocar informações de execução, de cronogramas e tudo mais. É bem mais complexo. Isso. Estão perguntando aqui como fica a questão para quem não tem computador para instalar o AutoCAD. Então, assim, é uma ferramenta de trabalho que a gente vai precisar para quem for trabalhar na área para o resto da vida. Então, quem tiver alguma condição aí, é interessante já pensar em estar comprando. Quem não tem agora, talvez possa conversar com alguém para pegar o computador emprestado e tal. Muitas pessoas aí dizem que não suportam, o computador deles não suporta o AutoCAD. Mas existem outras versões disponíveis para fazer o download. Então, até o outro rapaz colocou aqui que utiliza a versão R14. Foi, sei lá de quando, que é 1900 e pouco. Essa versão. Então, enfim, foram sempre atualizados. O AutoDesk foi sempre atualizando, né? Mas os comandos básicos são os mesmos, né? Se você pegar uma versão 2021, se você pegar uma versão 2018, 2015, 2010, você vai conseguir fazer tudo isso que a gente está mostrando para vocês. E são versões bem mais leves aí. Lógico que conforme vai implementando o programa, a interface vai modificando, mas os comandos, de forma geral, são os mesmos aí. E eles são bem mais leves aí de serem utilizados, né? Se vocês quiserem complementar algo sobre isso. É, até a versão... Eu tinha alunos também que tinham dificuldade de usar o computador. Era 1.3, né? Mas o 2007, ele roda tranquilamente. Ele não pesa tanto. Vamos pensar, tudo bem que a versão já é um pouco mais antiga, mas é o Arthur comentou. A essência do software é a mesma. O que muda, às vezes, vai ser um menu lá em cima, uma configuração dele, né? Mas se você saber o trabalho dele, vendo os comandos no certinho, você consegue trabalhar tranquilamente. E quanto ao de não ter o computador, às vezes, no momento, você não tem agora. Mas é um investimento que você pode, né? Se planejando para fazer a longo prazo. Porque o computador, quem vai trabalhar na área de qualquer das profissões aqui, é essencial, né? É um instrumento de trabalho. Você pode comprar no hoje, no anterior, e vai conseguir equipar esse computador ao longo do tempo, tá? Mas é um instrumento de trabalho, gente. Ele é, por exemplo, uma lapiseira mais avançada. É bem mais avançada. Perguntado aqui, eu não estou achando a pergunta, como que faz para fazer a instalação? Então, a professora Giovanna, na sua postila, no capítulo que falava sobre o AutoCAD, se não me engano, o último vídeo recomendado era sobre como fazer a instalação, né? Então, lá está um passo a passo certinho de como fazer esse download aí. É uma das maneiras aí de ser feito. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Antes de passar a palavra para o Giovanna. Eu vim perguntar do como ensinar a baixar bloco. Eu posso gravar um videozinho e mandar para os tutores, ou no grupo que está todo mundo, e para compartilhar para vocês. Mas é fazer download de um arquivo normal, e depois você abre no AutoCAD, bem tranquilamente. Mas eu posso fazer também. Só de dar download, vai aparecer um monte. Mas na internet mesmo. Vamos ver se acho mais algum. A Thaís comentou, vou até colocar aqui. Meu Deus, nesse momento eu penso, será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Vai, vai sim. É que agora é a primeira impressão, né? É o primeiro contato que vocês estão tendo. Mas fica tranquilo que vocês vão ser capazes de fazer tudo isso aí também. Você comentou que poderia estar disponibilizando, mas eles já falaram que queria. Ah, eu disponibilizo sim. Os arquivos aí. Disponibilizo sim. Eu vi que tem algumas dúvidas específicas da atividade da Giovanna, né? Eu achei uma pergunta aqui sobre... Ai, Deus me acerte. Se não tiver a prancheta para desenho, pode usar a mesa normal? Claro, pode sim. Pode dar uma só. E a ideia... Pode falar. Não, eu ia dar uma dica assim. Se você tiver os esquadros, para ficar o desenho retinho, pega o esquadro, fixa ele na mesa, né? Que você tem com uma fita crepe, um durex, e você consegue pegar, se não tem um jogo de esquadro, só tem uma régua, você consegue deixar alinhadinho a folha e os quadros. Fica bem mais fácil de você fazer os desenhos. A mesma coisa que tem... Me perguntaram da... Não tem as lapiseiras. Usa o lápis. Tenta treinar o traço, né, Giovanna? Vai treinando o traço, mesmo que não tenha todos os materiais. Vocês podem improvisar, tá, gente? Mas tenta manter coladinho, retinho. Depois eu também posso mandar uma foto, uma coisa mais prática para vocês. É, para quem tem régua a ter, pode usar também uma mesa quadrada, né? Vai cumprir a mesma função aí da prancheta. Mas beleza. Atendemos a maioria aqui. Passar a palavra para a Giovanna. Oi, pessoal. Bom, vocês, como estão com dúvidas nas atividades práticas, vão mandando aí para o Arthur, e eu vou tentando ajudar no que for possível. Primeira coisa que eu queria falar. Não se desesperem, porque vocês vão conseguir fazer. É uma questão de prática. Como é o primeiro contato que vocês estão tendo com a matéria, com o software, é bem mais complicado mesmo de entender. Mas é uma coisa de prática. Até mesmo o primeiro contato que vocês estão tendo com o escalímetro, parece que é um bicho de sete cabeças. Mas com prática, com estudo, vocês vão chegar lá. Eu, quando comecei também, não sabia fazer, por exemplo, o projeto que eu vou mostrar para vocês agora. Eu trouxe dois projetos para mostrar para vocês. Os dois foram feitos por mim. Um eu vou mostrar no PDF já plotado para vocês verem como ficou as diferenças de linhas que a gente aprendeu na apostila, que cada linha tem uma função. Então, eu vou mostrar isso para vocês já na planta do PDF, tá? E de um projeto de uma casa para a promoção da prefeitura. Então, ele está bem completo. E também vou mostrar outro projeto de uma loja no AutoCAD para vocês verem os layers, para vocês verem a diferença do modo para o layout. E assim por diante. O que eu quero falar, principalmente, que com o tempo, vocês vão se especializando, conseguindo fazer cada vez mais coisas, tá? E cada um tem um estilo de trabalhar no AutoCAD. Cada escritório tem um estilo de trabalhar no AutoCAD. Cada pessoa tem um estilo de trabalhar no AutoCAD. Porque tem várias opções. Por exemplo, essa biblioteca de blocos que a professora Jéssica tem, com as diferentes escalas dos diferentes elementos do projeto, eu não uso, por exemplo. Eu coloco o... Quando eu vou fazer uma hachura de grama, por exemplo, eu coloco a hachura de grama e na hora que eu coloco a hachura, eu mexo na escala para ficar na escala que eu quero no final do desenho. Então, você não precisa fazer exatamente como eu faço, ou exatamente como a professora Jéssica faz, desde que o resultado final seja o mesmo e seja compreensível para uma leitura universal, tá? Eu vou mostrar aqui esse projeto. Primeiramente, eu vou mostrar no AutoCAD, tá? Eu vou mostrar o projeto de uma loja. Deixa eu abrir aqui. Primeiro, eu preciso compartilhar minha tela, né? Bom, aqui é a tela compartilhada. Acredito que vocês estejam vendo. Qualquer coisa, Arthur, você me fala. Bom, isso aqui, como eu sou arquiteto, eu trabalho num escritório de arquitetura, mas, como a professora Jéssica falou, o software serve para todas as áreas que essa disciplina está sendo inserida, tá? Aqui no projeto, a gente consegue ver, primeiramente, um projeto estrutural da planta do shopping, tá? É uma loja no shopping. Aqui a gente consegue ver o projeto estrutural. O projeto estrutural já veio pronto para mim. Então, o shopping enviou o arquivo DWG. Então, a gente, às vezes, mexe com o arquivo PDF ou o próprio arquivo DWG. A gente consegue ter essa... Não é todo o projeto que a gente consegue receber o arquivo em DWG, mas alguns já é possível. Daí, aqui, por exemplo, aqui é a planta layout do projeto do shopping. Então, eu tenho aqui as hachuras. Vocês podem ver que está tudo em linha diferente. Então, aqui os móveis, os móveis expositores, eles estão num layer amarelo. O mobiliário está num layer cinza. A árvore está em outro layer. Então, assim por diante. Aqui, a projeção está num layer diferente. Se eu pego aqui a minha parte dos layers e abro, olha o tanto que tem. Diferentemente de vocês que estão fazendo o lavabo, que são, se eu não me engano, são três layers que eu passei para vocês. Três ou quatro. Aqui, se eu abro a minha layer properties, eu vou ter uma infinidade de layers. Está vendo? Eu tenho projetos... Forro, hachura, iluminação, marcenaria, vista 1, vista 2, vista 3, vista 5, assim por diante. Aqui, que eu queria mostrar para vocês também, é de design de interiores, por exemplo. Isso aqui é a vitrine da loja. Então, é uma elevação com a vitrine. O que é elevação? É a medida do projeto em verdadeira grandeza. Então, aqui é como realmente vai ser. na elevação, a gente aprendeu que ela é uma vista chapada do que a gente está vendo. E aqui são as várias elevações das diferentes vistas da loja. Outra coisa é o detalhamento de imobiliário. Vocês estão vendo que o detalhamento, todo detalhamento de imobiliário, ele foi feito no AutoCAD. Aqui, os layers são diferentes. O meu layer vermelho, ele é mais fino que o meu layer amarelo. Então, eu consigo perceber por esse desenho que é um móvel em L, porque a parte em vermelho está ao fundo e a parte em amarelo está à frente. Quando eu plotar, eu vou conseguir ver a diferença de linha. Correto? Então, aqui eu especifico tudo do projeto. Cada elemento com um layer diferente. Esse daqui não está no layout, mas aqui, por exemplo, eu passo para o layout aqui. Deixa eu carregar. Aqui eu tenho todas as minhas pranchas no layout, está vendo? Eu tenho todas as pranchas. Elas já estão especificadas com o tamanho que eu quero. Aqui, no caso, é A3. E como que eu faço? Vocês estão vendo que meu desenho não está nem na prancha do próprio programa. Por quê? Porque a partir do momento que eu seleciono uma viewport, eu vou dar aqui, viewport, enter. M view. M view, enter. eu abro aqui com tamanho aleatório. O meu desenho, clico duas vezes, o meu desenho já aparece, vocês estão vendo? Alguns de vocês estavam com dificuldade de encontrar o desenho, mas é só, é acionando a viewport que eu encontro o meu desenho. Aqui eu posso apagar. e todas as minhas pranchetas são viewports. Aqui eu tenho uma viewport, aqui eu tenho duas, por exemplo, eu tenho uma viewport da tabela e uma viewport do desenho em si. Então, para o desenho aparecer na aba do layout, a gente vai lá para configurar a página, eu venho aqui e configurar a página, por exemplo, a minha está em A3, está aqui configurado. Aí eu faço, eu seleciono o window, eu faço uma previsão, eu vejo mais ou menos como que vai ficar a minha plotagem. Foi mais ou menos como que ela vai sair. E daí eu dou um ok e passo para PDF. Então, para a viewport aparecer, no layout é esse comando, MView. Lembrando que todos os comandos da pochila estão em inglês. Então, se vocês baixaram o AutoCAD em português, existe um plugin que você instala que você consegue mudar o idioma do AutoCAD, tá? Então, eu aconselho que vocês façam isso. Agora, mudando para os projetos que eu tenho já em PDF, por exemplo, aqui. Esse projeto, a gente consegue ver bastante as plantas, as representações gráficas que nós estudamos. Por exemplo, eu tenho a planta térreo aqui. Se eu der um zoom, vocês podem ver que as minhas paredes em alvenaria, elas estão mais fortes do que a minha porta, por exemplo. Porque eu estou cortando a parede. Então, a parede é a primeira coisa que eu vejo quando eu olho de cima para baixo. Já a porta, ela está lá embaixo. Então, ela vai sair com um layer mais fraco. Aqui, a minha escada, ela não está nem tão clara quanto a porta e nem tão escura quanto a parede. Ela está no outro layer configurado. Outra coisa que a gente consegue observar, os símbolos, os símbolos gráficos. Lembra que eu falei? Ó, essa é a representação de um símbolo em planta. Aqui, a nossa nomenclatura, sempre o ambiente com a área e aqui a gente especifica, como é um projeto para a prefeitura, a gente especifica o tipo de revestimento que vai ser no piso. Aqui, as indicações de corte, vocês estão vendo? É o corte A. Então, o meu corte na parcela vertical da edificação, ele está passando por aqui. Essa é a vista do meu corte A. Aqui, a gente tem a planta do segundo pavimento e aqui, é legal vocês verem a implantação. Ó, a implantação e a cobertura foram feitas numa mesma planta, porque, igual eu falei, a planta de cobertura é para a gente ver como que vai funcionar o telhado. Então, a gente tem aqui, telha de fibro-cimento com inclinação de 15%. É uma laje impermeabilizada, então, eu sei que eu vou ter inclinação para cá e essas inclinações para cá. Já a implantação, eu consigo ver, já falando um pouco de desenho universal também, eu consigo ver que tem piso tátil, ó, tem o piso tátil de mudar de direção e o piso tátil da mesma direção. Eu tenho uma árvore localizada aqui, grama, tenho semidoura, fossa, e aqui eu tenho grama também. então, a implantação, eu mostro todo esse, todo esse entorno que a construção está. Agora, em termos de carimbo, olha que diferente que é o carimbo para uma aprovação na prefeitura, por exemplo. Olha o tanto de informação que contém. Então, a gente tem, é, ai, calma aí, não estou conseguindo passar. Aqui, a gente tem que é uma construção de uma edificação habitacional com dois pavimentos, é o que a gente sempre fala, nomear a prancha, folha de um para um, o proprietário, o cadastro, a zona fiscal, tudo, a arquiteta, o engenheiro, então, aqui a gente tem tudo e, tudo que precisamos para aprovação na prefeitura. Já aqui, a gente consegue ver os cortes, por exemplo, olha a diferença do simbolismo, opa, calma aí, olha a diferença do simbolismo do corte aqui, olha a indicação do nível, aqui eu não indico área, porque eu não estou vendo por cima, então, não indico largura vezes altura, mas vocês podem ver que aqui, a minha laje, ela é em concreto, porque ela está com essa hachura aqui em concreto, e como eu estou cortando vertical, a primeira coisa que eu vejo são as paredes e o concreto, já essa porta aqui de vidro, ela está ao fundo, vocês estão vendo, porque ela está com um layer mais claro, essa outra porta está ao fundo, e eu tenho as minhas cotas verticais, lembrando que no corte a gente só cota horizontal, vertical, perdão, porque, e alguns detalhes assim, para maior entendimento na horizontal, mas é predominantemente vertical, essa cota aqui horizontal, por exemplo, nem precisava ter. Aqui é o meu outro corte, eu estou cortando a escada, estou vendo que ela é em concreto, estou tendo em vista essas janelas aqui de vidro, aqui eu consigo ver a estrutura do meu projeto, a estrutura do telhado, da caixa d'água, e aqui, olha que legal, que eu falei bastante para vocês, essa é a vista do projeto Nix Cat Jump sem estar renderizada aqui, no nosso programa 3D, essa aqui foi feita a elevação, olha a elevação aqui, as hachuras, tudo certinho, que a gente tem, as diferentes vistas, então aqui é uma elevação da fachada principal, ou seja, eu mostro em verdadeira grandeza as medidas do meu projeto, no entanto, na elevação a gente não cota, tá gente, a elevação a gente cota no corte, na elevação a gente acaba não cotando, por norma mesmo, aqui tem a estrutura do telhado, as caixas d'água, e os diferentes layers, então era isso que eu queria mostrar mais para vocês, que nesse projeto tudo é englobado, as diferentes espessuras de linha usada aqui são as mesmas diferenças de grafite das lapiseiras no desenho que a gente fez à mão, as cotas, tem a linha auxiliar, eu tenho a linha auxiliar, eu tenho a cota, eu tenho o elemento de divide, que aqui é a bolinha, então a mesma coisa que a gente aprendeu à mão, a gente passa para o AutoCAD, então tudo, só que você não consegue representar num software se você não entender a concepção à mão, por isso os exercícios de conversão de escala e os exercícios de desenho à mão, para vocês entenderem como funciona, por exemplo, a porta, quando o exercício da porta, o batente dela está mais forte do que a folha de abrir em si, por quê? Porque o batente está mais à frente, então a gente tem essas diferenças de layers. Bom, deixa eu parar aqui o compartilhamento, daí se vocês tiverem mais alguma dúvida ou mais alguma curiosidade em relação a esses projetos, vocês me avisam, bom, uma coisa importante também, a gente tem as vistas ortográficas que elas originam as elevações, as elevações mais comuns são a frontal, a lateral e a posterior, então eu tenho lateral direita, lateral esquerda, frontal e posterior, eu não faço elevação olhando de baixo para cima de como está a minha, por exemplo, a minha fundação, eu não faço tipo de elevação num projeto arquitetônico, ela não é utilizada e as mesmas espessuras de linhas que eu usei no AutoCAD são as mesmas espessuras da lapiseira, então quando eu imprimo, se eu fazer um risco ali na minha, do lado da minha parede impressa em PDF, eu vou ver que a espessura do meu grafite 07 está igual ao que foi impresso, então por isso que a gente tem essa, esse aprendizado antes manualmente, né, com os instrumentos de desenho para depois a gente passar para a parte do AutoCAD em si, então é um software importantíssimo, ele é o mais difundido, eu acho que eu menciono isso para vocês na apostila, ele é o mais difundido e ele serve como a professora já está falando, para todas as áreas, as profissões, ele é muito utilizado, então agora eu acho que vocês têm bastante dúvidas, então se eles mandaram alguma coisa, Arthur, eu já vou respondendo, e tento demonstrar alguma coisa no próprio programa. Arthur, antes de falar, tem alguns alunos me mandando mensagem no WhatsApp para direcionar as questões, então para nós direcionarmos a questão é importante que você faça essa pergunta específica, tá? Então se você está com alguma dúvida na Apple, ou seja, o Luiz Calimbo ou qualquer outra dúvida, pergunta aqui no chat para a gente saber e poder estrenar essa dúvida, tá? Isso, isso, eu respondi alguns aqui no chat, mas vamos lá. O pessoal está perguntando onde comprar o material, então normalmente esses materiais aí vendem em papelarias, o pessoal estava falando que comprou na Magazine, comprou no OLX, pelo menos aqui na nossa região tem umas papelarias aqui, não sei como que é a disponibilidade desse material na região de vocês, mas geralmente tem nas papelarias aí. Essas apresentações foram feitas conforme solicitações na última aula, vários pediram exemplos de como que representa linhas, traços grossos, traços linhas com pontilhado, traços pontos, então por conta dessas solicitações da última aula que nós estamos apresentando aí esses projetos aí. Ok? Alguns também perguntaram se dava para instalar AutoCAD no tablet ou no celular. Você precisa de um mouse, né, para mexer no AutoCAD. Então, isso que eu ia comentar, né, dá para instalar, eu até tenho AutoCAD no celular, mas eu uso mais para visualizar algum arquivo em uma emergência, mas a experiência não é muito boa para você desenhar, mas só para visualizar talvez funcione. Agora, para desenvolver projetos, não é interessante não. Até, deixa eu só cortar, na hora que eu vi a pergunta, eu baixei aqui no meu celular, no iOS ele consegue editar algumas coisas, mas é como a Giovana comentou, sem o mouse, tem tablet que aceita você colocar o mouse, né, mas sem mouse é impossível, até no computador mesmo é bem difícil você... O próprio mouse do computador ele não ajuda, tem que ser o mouse físico mesmo aqui para você conseguir mexer no AutoCAD. Perguntaram aqui de como fazer os relatórios, né, então lá no na APA tem dois arquivos, né, além dos vídeos. tem o arquivo PDF, que é onde vocês vão encontrar o roteiro, o que é para fazer, e tem o arquivo PowerPoint, que é o o template para vocês entregarem. Então, no próprio template está lá os objetivos, o que você tem que escrever, na metodologia o que tem que escrever, no resultado também, nas conclusões indicando lá mais ou menos. E se vocês abrirem o o PDF, né, tem lá, lá no vocês vão vão lendo lá o atividade, vai ter lá um item relatório, né, lá vai ter o que vocês precisam inserir em cada um desses pontos, no que tem que colocar no objetivo, o que tem que, quais são as as imagens que precisam ser inseridas na na nos resultados, o que precisa ser registrado por meio de imagens, certo? O Arthur, só te interrompendo, você comentou da aula passada sobre ferramenta captura e eu reforcei isso, entende, não precisa foto, você não precisa necessariamente tirar foto com o seu celular da tela, a ferramenta captura, ela super essa necessidade, eu acho que é, tem que ficar aqui, você se importa se eu compartilhar minha tela e mostrar onde está a ferramenta? Fica à vontade. Eu vou compartilhar aqui rapidinho. Então, só continuando aqui sobre o roteio, o relatório, né, então, no PDF, né, vai ter lá discriminado os objetivos, a metodologia está no, como eu devo fazer isso, eu não me lembro exatamente o título, né, mas a metodologia está ali, então é basta vocês transcreverem em forma de tópico, de forma mais reduzida o que vocês fizeram e os resultados no relatório estão lá, quais são as imagens que vocês precisam registrar, o que vocês precisam escrever, né, lá no relatório, enfim, é só seguir o que está escrito lá, tem que pegar o material, fazer a leitura, né, senão não consegue realmente fazer a entrega, não. Ó, vou compartilhar aqui rapidinho para vocês verem. bom, por exemplo, eu estou aqui, aqui na Digite para Pesquisar, é só, ó, a minha já aparece de tanto que eu uso, mas só digita ferramenta, ela aparece aqui, aí eu venho em novo, pego essa ferramenta, ó, tirei foto da tela, e venho aqui em salvar como, salvei aqui a minha captura, tá, é bem simples, é só vir aqui e dar em novo e você já consegue uma imagem da tela do jeito que você quiser, tá, gente, então, isso facilita para vocês não precisarem usar diretamente o celular, mas pode também trocar o celular, tá, é só uma opção. Isso, é na prática de desenho à mão, livro, né, aí tem que aí tem que ser o celular. Vamos ver se acha mais alguma, alguma pergunta aqui. O Edivaldo falou que poderia fazer algo semelhante, então, até respondi no chat, a professora, em todas as duas práticas, se você entrar ali na aba, ela tem dois vídeos, né, então, ela faz passo a passo os vídeos da atividade escrita à mão e passo a passo a atividade feita no AutoCAD, então, se vocês iam pausando o vídeo e tentando replicar os comandos ali, eu acredito que vocês vão conseguir desenvolver a atividade aí conforme os vídeos e as solicitações. A atividade é para ser entregue no dia 13, né, a programação das atividades estão para essa data. O Anderson comentou aqui que tem que contar com dúvida no preenchimento do PowerPoint, então, é dessa maneira mesmo, você baixa o template e vai vendo o que que faz, o que que está no PDF, lá no item relatório, o que que você tem que registrar e inserindo as imagens e as discussões pertinentes lá. E no final, a conclusão é o que você aprendeu sobre essa representação que a gente está, são palavras pessoais de vocês, né, nas conclusões. vamos ver se tem mais alguma, a Jéssica já respondeu algumas perguntas, o Fábio comenta lá, qual esquadro devemos comprar, de 28 ou de 32 centímetros? O ideal, o que importa é a angulação, né, o de 45 e o de 30 e 60. Exato. O importante é a angulação, vai chegar no mesmo resultado aí. Aí o Aldri comenta também do passo a passo, então o passo a passo está lá nos vídeos, né, nos vídeos que estão disponibilizados. A Jéssica comenta para solicitar ao tutor, né, o arquivo dos blocos, acredito que ela tenha disponibilizado já para o tutor. O Romulo, ele comenta se ele fez, que ele já utilizou outros blocos, tem algum problema? Não tem problema não, né? O importante é a representação dele ali. O importante é o resultado final. Isso. O Robson, ele pergunta, o que quer dizer visto em verdadeira grandeza? Eu não me recordo você ter falado isso nem o contexto. É a medida real do projeto. Eu consigo ver sem estar perspectivado. Por exemplo, se a minha, eu consigo ver certinho quanto tem de altura a minha fachada, por exemplo. Se eu consigo ver dois metros certinho, ela não está perspectivada. Então, se eu pegar o escalímetro quando tiver impresso e medir, ela vai dar a verdadeira grandeza do projeto físico, por exemplo. Entendi. Seria a dimensão escalada, né? É. Dimensão real escalada. Vamos ver. aí, o Aldo, ele está comentando aqui que viu a app e não entendeu. Se tiver alguma pergunta específica, pode deixar, igual a professora Jéssica comentou. O Romer está perguntando se existe alguma hachura padrão para cada tipo de material ou ele pode usar qualquer uma, qualquer uma para cada material? Existe, Romulo, existe uma hachura específica para cada material. Eu dei um exemplo do concreto na apostila, mas existe para concreto, alvinaria, madeira, vidro, geralmente são usadas as mesmas hachuras padrão. E algumas outras hachuras você pode fazer a gosto, por exemplo. É, no próprio AutoCAD tem algumas alternativas lá, né? você dá visualmente e tenta enquadrar alguma que represente melhor, né? Se não tiver algo específico. Aqui a Gisele está comentando que se você conseguisse mostrar o fato dela mostrar que vai ajudar a entender a planta do Sesc 24 de maio. Ah, entendi o que ela quis dizer, né? Então você apresentando algumas plantas ajuda a interpretar aquela planta do Sesc, né? É, lembrando que o estudo de caso é sobre o Sesc 24 de maio, então eu já dei bastante informações para vocês sobre o projeto e vocês podem pesquisar, mas eu também já dei lá o ano da obra, o autor, tudo, e vocês têm que pesquisar se o próprio projeto do Sesc atende as necessidades de desenho universal, o Sesc princípio de lá. O Robson está perguntando aqui, professora, em uma vista de um corte, mostra, em um corte mostra, por exemplo, se for um quarto, mostra marcenaria e outros móveis que compõem o ambiente? Se for um corte específico para detalhamento de interior, por exemplo, sim, se for um projeto grande para aprovação da prefeitura como o que eu mostrei, não, daí é só mostra, só precisa mostrar a estrutura e as aberturas, janelas, enfim. Perdi aqui, aqui, achei. Arthur, só seguindo na mesma linha desse do Sesc, perguntaram, só estudando as imagens do Sesc, essa atividade de estudo. Como assim? Já não entendi. Para responder essa atividade, a gente vai pesquisar pelo nome, estou sentindo. Tem as plantas também, pelas plantas que dá para ver a circulação, tudo, as imagens, se ele é setorizado, se tem placa de setorização, enfim, pelas imagens e pela interpretação da planta que a gente consegue. Estou passando aqui para ver se acho alguma pergunta. aqui uma dica boa, para compreender melhor os AutoCAD, é bom assistir muitos tutoriais, tem vários disponíveis na internet. Tem muitos. eu até mandei um link, também tem um canal no YouTube que ele ensina só a AutoCAD, quem tiver curiosidade ou tempo para se dedicar e quer trabalhar especificamente, pode ver esse link que eu mandei ali no chat. O André está comentando aqui as linhas de parede, no AutoCAD, é 0.15 ou 0.25? Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas está especificado na atividade prática. Está especificado, a gente consegue ver certinho no vídeo também, se você pausar o vídeo eu mostro lá certinho. Está perguntando se pode fazer a atividade prática no Reddit. ou tem que ser na mão? Tem que ser no AutoCAD. Aí, a Thaís também está perguntando, a mesma pergunta, se é 0.15 ou 0.25. Talvez seja interessante confirmar lá para ver se está lá realmente. aqui, o Romulo pergunta, no template, eu acho pouco espaço, pode colocar? Pode, pode colocar quantos slides for necessário, Romulo. Acho que tem até uma observação no próprio slide, que está lá só representando, mas que você pode inserir quantos slides for necessário para representar o que você quiser transcrever lá. já seguindo essa linha aqui, no PowerPoint, posso pôr quantas fotos eu jogar necessário? Sim, exatamente, Valdemir, pode colocar quantas você achar que deve para representar o que você fez ali no seu trabalho. É 0.25. 0.25, confirmando então a espessura da parede. Tem gente falando que está no vídeo está falando 0.15 e na água está falando 0.25. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui para ver. Esse você viu onde, Giovana? Eu vi aqui no meu exemplo, mas 0. quando for flotar o resultado final vai estar mais ou menos vai estar bem parecido. Então, se alguém já fez 0.15 ou 0.25, o resultado final vai estar bem parecido. Aqui eu tenho uma pergunta da Marisette. Professor, exemplo, manda desenhar um cubo e passa as medidas dele no escalímetro 5 centímetros. Tem lá no 1 para 25. Os 5 centímetros não é igual ao lado de 1 para 100. Na verdade, o cubo não é para escalar, é só para representar. Mas, de qualquer forma, as medidas são diferentes de um lado para o outro do escalímetro que é 5 centímetros no 1 para 100 e é diferente no 1 para 25, por exemplo. Mas é para desenhar de 5 por 5, o cubo lá. 5 por 5 por 5, se eu não menciono. É mais para estudar o ponto de fuga, o do cubo. Isso. O objetivo do cubo é para praticar o ponto de fuga, né? Então, pode desenhar um cubo de 5 por 5 por 5 lá, sem escalar. A escala, você vai praticar na atividade da porta, que é a escala 1 para 20. de 5 por 5 por 5 por 5. Jéssica, está sem o áudio. Peguei até o escalímetro, mas em relação à pergunta, né? Vocês vão observar que cada escala tem, como o Arthur passou no começo, ela tem um tamanho diferenciado, por isso que ela vai tendo a escala de redução e ampliação. Então, se 5 centímetros que é na escala real, conforme cada escala, ele vai ser tamanho diferente. Então, uma forma de treinar é você desenhar os 5 centímetros na escala 1 para 100. 1 para 25. Você ir acompanhando embaixo do outro, você vai vendo que vai sendo diferente, tá? Então, só sintetizando. Tem aqui o João. Para as atividades, é aconselhável usar a versão 2021, 2022, em relação à compatibilidade? Ele baixou o 22 para a MEC e consegue abrir 2021 normalmente? Consegue. As versões mais avançadas abrem, né? As versões anteriores. Ela não vale o contrário. Exato. Aqui, por gentileza, fiquei com uma dúvida, dei uma questão no questionário 1. sobre a espessura do grafite para paredes. 0,7. 0,7. Beleza. Várias perguntas aí, né? Sobre o grafite. Posso usar uma escala de 1 para 200? Está perguntando. Não, tem que... Na da porta, tem que fazer na escala de 1 para 20. 1 para 200 vai ficar bem pequenininho, né? Vai ficar 8 milímetros por 2 e poucos centímetros. Vai ficar bem ruim. Tem que ser na escala de 1 para 20 mesmo, conforme está indicado lá. Mais uma pergunta. Estudo de caso é específico do SESC ou poderia escolher um outro local analisando todos os sete tópicos universais? É específico do SESC. Isso. Tem que fazer especificamente da edificação apresentada lá. Olha lá. O Elton comentou o cubo é de 5 por 5. Isso. 5 por 5 por 5, né? Acho que é isso. Pelo menos para mim aqui encerrou as perguntas. Se passou batido, repitam as perguntas para a gente possa dar prosseguimento aqui. Eu cheguei no final do meu chat aqui. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Ficou? Se ficou alguma dúvida sobre o escalímetro, eu fiz até um exemplo de conversão de escala ali no comecinho da apresentação. Então, quem chegou um pouquinho atrasado, uns 10, 15 minutos, perdeu um pouco dessa parte de transformação e uso do escalímetro. Então, esse vídeo vai estar salvo, né? Vocês podem entrar novamente nesse mesmo link para estar assistindo novamente. Arthur, não sei se você falou dessa aqui, agora até eu perdi. O Erleison, o que seriam esses resultados e discussões do template? Então, os resultados é para você inserir o que você desenvolveu, né? Então, o objetivo é onde você quer chegar, a metodologia é como você fez, os resultados é o que você fez, certo? Então, se o resultado é um desenho escrito à mão, você vai registrar o teu trabalho desenhado à mão. Se o teu objetivo era transcrever um lavabo no AutoCAD, o teu resultado é o teu lavabo transcrito no AutoCAD. Você vai inserir as imagens que estão solicitadas lá no item relatório que está no arquivo PDF. Então, lá tem várias imagens que estão lá onde vocês precisam registrar e são essas imagens que vocês vão inserir no arquivo PowerPoint lá nos resultados. Se vocês... A parte de discussão é uma análise de vocês aí. Se vocês acham que existiria uma outra maneira, outros comandos para chegar nesse mesmo resultado, enfim, você poderia estar discutindo... É pessoal, né? O relatório é pessoal de vocês. Perguntaram também se é possível fazer sem escalímetro. Quando a gente tem na escala 1 para 50, normalmente é o dobro de 1 para 100, você consegue. Agora, as outras escalas é difícil sem escalímetro. Nosso escalímetro é a nossa régua principal, né? Então, para quem trabalha na área da costura, se não tiver uma fita métrica, não tem como trabalhar, né? Vai cada instrumento. O pedreiro, precisa da parte do pedreiro. Então, escalímetro, sem ele, a gente é, assim, muito difícil fazer um desenho. Por mais que você tenta fazer a conversão, mas sem ele, é difícil. Tem um mini escalímetro também, dá para a gente trabalhar. Eu tenho, igual eu estava comentando antes da live, eu tenho meus materiais desde a faculdade. Eu me formei em 2012. Então, eu tenho até hoje, todos. Todas as, como chama? As lapiseiras. Mentira, menos a borracha. A borracha eu não tenho, porque eu errava muito. Então, eu tenho até hoje. Se você quiser cuidar certinho, você consegue trabalhar. Então, mas respondendo a pergunta, sem escalímetro, é impossível fazer a atividade, tá? A gente entende que, devido à pandemia, tem lugares que não está tendo. Eu até mandei ali, não é propaganda, mas eu mandei um site, que tem entrega, tem pela Amazon, entrega rapidinho. Tem coisa que o frete é mais caro, mas lapiseira você pode adaptar. Agora, régua você pode adaptar, né? Se você não tem esquadro, você cola, igual que o meu informe eu falei. Mas, sem escalímetro, é difícil. Mas dá para fazer sem escalímetro, convertendo as dimensões, né? Igual eu expliquei lá, e desenha com a régua normal, né? Mas aí tem que ter cuidado na conversa. Então, lá dá mais trabalho, tem que ficar calculando todas as medidas para fazer o desenho. No escalímetro já sai o desenho de forma automática, né? Praticamente. Deixa eu só interromper, antes de fazer outra dúvida. Laís, eu vou fazer um vídeo e vou colocar aqui no YouTube, tá? Como baixar a biblioteca de blocos para vocês. Encerrando a live, eu faço um vídeo e coloco aqui, tá? Mas é bem tranquilo, no YouTube também tem. Mas é só você baixar algum download normal, baixa um arquivo, e ele vai estar provavelmente na sua pasta de downloads. Você vai lá, abre e vai direcionar direto do card. Então, é importante que você baixe aí em DWG, tá? O outro DWG para você conseguir abrir o arquivo. aqui o Robson faz uma pergunta. Lá no estudo de casa, tem dizendo que temos que fazer uma breve introdução ao projeto escolhido. Então, se não pode escolher um local diferente, isso quer dizer o quê? Que tem que fazer uma breve introdução ao projeto CS24 de maio. Tem que pesquisar sobre ele, fazer uma breve introdução. Inclusive, faça um pouco. E daí vocês podem pegar como referência, claro que não copiar, interpretar e também escrever um pouco sobre com as pesquisas que vocês fizerem na internet. A introdução é mais fazer uma abordagem geral, né? Sobre o que é, onde que é, as dimensões. O ano, o lugar certo, o quanto está localizado. O tipo de utilização. Enfim, é só uma abordagem geral, né? Sobre o prédio, né? A gente tem uma introdução. Está falando, o Jason aqui está comentando que ficou sem resposta. Então, do prazo, o prazo da APA é até o dia 13. O meu acesso está marcando para o dia 26. É para o dia 13. É para o dia 13. Eu me empolgo, tá, gente, para falar. Desculpa aí. Mas eu coloquei aqui no chat um link do YouTube ensina como baixar e como abrir na direção do AutoCAD o bloco, tá? Só para encerrar esse assunto. Beleza. Acho que é isso. Beleza? Vamos, eu tenho, eu tenho que ministrar a aula aqui agora, então, eu vou precisar me retirar, se vocês quiserem continuar, mas as perguntas aqui encerraram. Então, acho que a gente pode encerrar a aula por hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com o doutor e se o doutor não souber responder, ele vai estar nos contactando aí novamente. Beleza? Então, agradeço aí a participação das professoras, agradeço a participação principalmente dos alunos, né? e estudem, né, o material, vejam as artes, né, os vídeos, os materiais, vocês vão conseguir, vão conseguir desenvolver essas atividades aí. Alguns vão ter mais dificuldades, outros não, mas tem que tentar aí para ver se se consegue. Beleza? Então, me despeço a partir daqui, passo a palavra para as outras professoras. Bom, é isso, é, pratiquem que vai dar tudo certo e qualquer dúvida, mas a gente tem que esclarecer por meio dos tutores, enfim, tá? Boa noite para vocês e bons estudos. Gente, boa noite, não sofram, tá? Vai dar nervosismo, né, vai bater um desespero às vezes, mas não sofram. É algo que vocês estão vendo aos pouquinhos, vocês vão se familiarizando. O autocarque parece só um bicho de sete cabeças, mas vocês vão vendo ao longo do tempo então, quem tiver a oportunidade, a disciplina é muito rápida, infelizmente, né, porque vocês têm uma gama de conhecimento para aprender nas demais disciplinas. Então, é importante quem tiver interesse estar com dúvida, manda para o tutor, o tutor direciona para a gente. Caso alguma coisa seja específica da área, a gente vai buscar a João Rua para tentar responder a vocês, mas fiquem tranquilos, tá? Vai dar tudo certo. Mas bons estudos e a tua posição também se precisar de alguma coisa. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.